E você, quer aprender capoeira? Tem aulas gratuitas sendo oferecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer. São quatro turmas com 30 vagas cada. As inscrições já estão abertas, confira agora. É isso mesmo, a capoeira é uma arte marcial e o que diferencia essa das outras lutas é a música. É também considerada como dança, foi criada pelos escravos e tem ganhado cada vez mais admiradores por todo o Brasil. E a escolinha de base aqui de Votoparanga tem revelado muitos talentos. Sobre isso agora eu converso com o mestre Lousado. Mestre, é isso mesmo, a escolinha tem revelado muitos talentos, Votoparanga está bem representado. Olha, graças a Deus, né? Já é um trabalho de vários anos, né? E graças a Deus, Votoparanga, em termos de capoeira aqui, com os atletas nossos que foram revelados aqui, estão muito bem representados e temos grandes capoeiristas hoje na cidade. Graças a Deus. 2015 foi um ano muito bom para a capoeira, né? Qual que é a expectativa aí para 2016? Olha, a gente tem sempre uma tendência de tentar melhorar, melhorar sempre. Então nós vamos tentar melhorar, a gente foi bem nos Jogos Regionais no ano passado, vamos tentar ser melhor. E também esse ano, o ano passado, nós conseguimos, inéditamente, duas medalhas nos Jogos Abertos, uma de ouro e uma de prata por equipe, uma masculina e feminina, agora nós vamos tentar uma colocação por equipe entre primeiro e terceiro lugar, né? Para esse ano é um dos nossos objetivos, esse ano aqui para 2016. Isso que é legal, né? Pode participar os meninos, as meninas e as inscrições estão abertas, né? Quem é que pode participar? Olha, a gente vinha trabalhando com a projeção de 7 a 18 anos, né? Esse ano nós vamos abrir para a comunidade, né? Independente da minha idade que está afim, está adepto de fazer a nossa modalidade brasileira, a capoeira, né? Estamos lá inscrições abertas, tanto no CSU como no Ginásio Mário Covas. E mestre, são quantas vagas? Olha, a gente vai em torno aí de umas 100, 120 vagas, tá bom? As vagas são limitadas, pretendo fazer quatro turmas, né? Diferenciada tanto no trabalho lá no CSU, como também no Ginásio Mário Covas. Tá joia, muito obrigada pela entrevista. E quem quiser mais informações, o telefone é o 3422-1200. Stephanie Barbará para o TV O Jornal. Da capoeira, agora a gente vai falar de cave, porque cave entrou ontem em campo. O Jociano estava lá, chegou agora há pouco. Boa tarde, Jociano, tudo bem? Boa tarde, Wendor. Um pouco com sono ainda, né? A gente da TV Unifébio foi fazer a gravação do jogo. Chegamos aí à nossa equipe na madrugada, mas estamos aqui, né, Wendor? E o que foi aquilo ontem? Você que estava lá tão presente, acho que não dava para acreditar, né, Jociano? É exatamente isso. Hoje o torcedor que acompanha a nossa transmissão após o TV O Jornal 2ª edição vai perceber no nosso tom de voz que no início do jogo ninguém acreditava que o resultado desse poderia acontecer. E quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Conversei com alguns torcedores do Barretos, também o pessoal da imprensa lá da cidade de Barretos e eles estavam, na verdade, com medo da Votoporanguense. Achavam que seria um jogo muito difícil, uma situação que o Barretos vinha de uma derrota na rodada anterior enquanto a Votoporanguense vinha de duas vitórias e se apresentando um time mais organizado em campo após a chegada do técnico Fael Júnior. Mas, como no boxe, né, um lutador que leva um soco no queixo, o Wendor fica meio tonto ali. E parece que foi isso que aconteceu com a Votoporanguense. Tomou um gol já nos primeiros minutos do jogo, um pênalti marcado no primeiro minuto, e aí demorou até o quinto gol para ir definitivamente a nocaute. É muito triste, a gente como torcedor também não aguenta ver o time numa situação dessa, levando cinco gols aí. E a gente hoje é o dia de buscar explicações, não se comenta outra coisa entre os torcedores da cidade aí. O pessoal quer saber, quer entender o que aconteceu com a Votoporanguense. Temos os gols aí desse jogo na narração de Luciano Guimarães. Lançamento, caiu, ficou pedindo o pênalti. O Pikachu caiu e o juiz marca a pênalti para o Barretos. Com pouco mais de um minuto de jogo, um lançamento. Ele tomou a frente e caiu, o juiz marca a pênalti, Luciano. Autorizado a cobrança, partiu o Davi, caiu do lado, é o gol! Gol do Barretos! Tentou o lançamento, a cabeçada, Pikachu, dominou na área, ficou sem opção, tocou para trás, gol do Barretos! Tem espaço, partiu com ela dominada, jogou essa bola no segundo pau. O Norton dominou, abriu o levantamento, a cabeçada! Gol do Barretos! Gol do Barretos! Ele tem espaço, partiu o Lídio. O levantamento na área! Gol do Barretos! Gol do Barretos! O Barretos, acreditem, acreditem, aos 38 abre 4 a 0 em cima da Votoporanguense de Oceano. Já recebeu na frente, tem espaço, cruzamento! A bola vai continuar viva ainda na área do Cave. Chega o Barretos com perigo, a batida! Sobrou para o Norton de novo! Gol! O Norton é do Barretos! Está aí o Ender, a Votoporanguense, que se reapresenta hoje. Na minha análise aí, os gols, como o pessoal em casa pode acompanhar agora, todas jogadas pelas laterais, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Muita facilidade do time do Barretos. E quando essa bola chegava no miolo da zaga ali, a defesa do Cave não conseguia afastar. Afastar com muita extrema facilidade, o time do Barretos aplicou essa goleada histórica 5 a 0 na Votoporanguense. Agora é o momento, né, o Ender, de juntar os cacos aí. Tem jogo já no domingo. A gente lembra até, lembrou durante a transmissão, que na campanha do ano passado, que o Cave subiu, conquistou o acesso para a Série A2, também teve goleadas, né? Teve, por exemplo, goleada para o Juventus, um jogo antes da equipe subir, depois venceu o Grêmio Osasco fora. Mas teve aquela goleada dolorosa, né, que transmitido pela televisão ao vivo para todo o Brasil. E a partida de ontem também me lembrou muito, olha só, o jogo contra o Taubaté. Aquela goleada também no jogo final, que o time do Taubaté parecia que fazia gol a hora que queria. E a mesma coisa aconteceu com o time do Barretos. Vi a Votoporanguense muito, como que eu posso dizer, os jogadores estavam sem bril depois de tomar alguns gols, assim, estavam decepcionados em campo, assim, não tinha força, não tinha saída ali para reverter, tentar fazer um gol, pelo menos. No segundo tempo, a equipe até que melhorou um pouco, se bem que eu percebi também que o Barretos também não era o mesmo, também tirou um pouquinho o pé. Enfim, uma derrota aí bem vergonhosa, o Ender. Triste, né? Vamos ver agora, é, levantar a cabeça, treinar hoje à tarde, se preparar para domingo e tentar reverter essa situação, né? Ninguém esperava, né? A gente aqui da TV Unifeb, que acompanha diariamente a Votoporanguense, não esperava mesmo, né? Uma goleada que pega todo mundo de surpresa. E agora, é, a gente vai ver aí como é que o treinador, o Fael Junior, vai trabalhar principalmente a cabeça dos jogadores aí, porque é uma derrota por 5x0, traz muitas dúvidas, né? Na cabeça de todo mundo. E não tem tempo para ficar aí se ressentindo, não, porque o campeonato é jogo de meio de semana, é jogo de final de semana. Já tem o Mirassol, que é um grande adversário aí, então não dá para ficar se remoendo, ficar com dó, não. Passar rapidamente aqui os resultados dessa rodada. Bragantino fez 2x1 no Santo André. A Portuguesa fez 2x1 no Velo Clube. O Monte Azul venceu o Rio Branco por 2x1. O Taubaté fez 1x0 na equipe do Penapolense. Paulista de Jundiaí se reabilitou, após a derrota contra o Cave, e fez 2x0 no Atlético Sorocaba. O Marília perdeu por 1x0 para o União Barbarense. E olha só como que é, não teve só o Cave que passou vergonha nessa rodada, não. O Batataz, grande surpresa do campeonato, venceu por 5x0 em casa o time do Juventus. Outro resultado, 5x0 Barritos na Voto Poranguense. O São Caetano fez 2x1 no Independente de Limeira, que está lá na lanterninha do campeonato. E o Mirassol e o Guarani jogam hoje, às 6h30 da tarde, para encerrar essa rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Rapidamente aqui, Wender, os oito primeiros que se classificam para a próxima fase, no momento estão ocupando as oito primeiras posições. O líder é o Batataz, seguido pelo Bragantino, São Caetano, Velo Clube, o Barretos, o Santo André, o União Barbarense e o Juventus. Apesar do goleado, o Juventus se mantém ali. E na zona de rebaixamento, o Independente de Limeira, é o Lanterninha, depois o Rio Branco, o Atlético Sorocaba, o Marília, o Monte Azul e a Penapolense. A Voto Poranguense está ali, aparece na primeira posição fora da zona de rebaixamento. Então é momento de acordar, está numa situação aí que se perder o próximo jogo, entra de vez aí na zona de rebaixamento. E aí fica complicado. Foi uma derrota dolorida, muito dolorida, algo que o torcedor não aceita, ninguém pode aceitar mesmo. Só tem muito jogo aí pela frente, tem muito campeonato e o Cave tem que buscar subir na tabela para se distanciar dessa zona de rebaixamento. Wender, para encerrar aqui o comentário, aqui teve jogos ontem da Libertadores também. Começar falando do jogo do Corinthians, o Corinthians mostrou, o Tite está remontando a equipe após o desmanche que teve aí no final do ano. E mostrou uma defesa sólida e foi premiado aí, jogando fora de casa, jogando contra o Cobressal. Conseguiu uma vitória por 1x0, um lance no finalzinho do jogo aí, um gol contra do time dono da casa. E o outro jogo aí com o Paulista em campo foi o São Paulo, enfrentou o The Strongest da Bolívia. E olha só, desde 1982, esse time aí que enfrentou o São Paulo não vencia um jogo fora de casa. Vencia jogos em casa porque joga na altitude, tem aquele fator todo que ajuda o time que é acostumado a jogar na altitude. Mas fora de casa, estava o maior tempão aí na fila. O Ender foi no jogo no Pacaembu e fez 1x0 no São Paulo. O São Paulo estreou com derrota em casa, se complica já no início da fase de grupos aí. E agora tem que se reabilitar e buscar ponto fora também. Enfim, começa um início de Libertadores complicado aí para o São Paulo, Ender. Quarta-feira de muita história, hein? Muita história, tanto no nível sul-americano e como também algo que os torcedores da Volta Paranguense vão demorar um pouquinho para deixar passar.